Olá pessoal do Oi Toronto! Por acaso você já ouviu falar que aqui em Toronto existe uma tal de cidade subterrânea? Se já ouviu, no mínimo deve se perguntar. Mas afinal, como é que funciona essa cidade debaixo da terra? Será que ela é como essa aqui de cima? Com avenidas, prédios, carros e até gente? É isso que vamos mostrar agora. Estamos na primavera, época em que a temperatura começa a subir aqui no Canadá. Por isso é mais fácil encontrar pessoas caminhando nas ruas, principalmente num dia ensolarado como este. Só que as calçadas poderiam estar ainda bem mais movimentadas. É que enquanto o calor não chega, muita gente prefere passear por uma outra cidade, que fica escondida debaixo do asfalto, no centro de Toronto. Ela se chama PATH, que literalmente quer dizer caminho. Chegar até aqui é fácil. Existem 125 pontos de acesso para os pedestres, como este, por exemplo. Como dá pra ver, não se trata de uma réplica da cidade lá de cima, não. Não existem carros, casas, nem avenidas. A PATH é, na verdade, o maior complexo subterrâneo de lojas do mundo, de acordo com o livro dos recordes. São 27 quilômetros de extensão. Aproximadamente 1.200 lojas, que ocupam mais de 371 mil metros quadrados, e onde trabalham cerca de 5 mil pessoas. Por dia, pelo menos 100 mil visitantes passam por aqui. Cinco estações de metrô e mais de 50 prédios estão conectados à cidade subterrânea. Falando assim, parece até um labirinto, não é mesmo? Digamos que sim. Existem pelo menos 60 pontos em que o pedestre precisa decidir qual direção tomar. Dependendo da escolha, você pode sair em vários locais diferentes. Aqui, aqui, ou aqui, e até aqui. Para não se perder, fique atento aos mapas. Outra dica é olhar para o chão, observar o piso. Quando ele muda, significa que você está debaixo de um outro prédio. E preste atenção aos sinais. Na palavra PATH, cada cor indica uma direção diferente. O P, em vermelho, representa o sul. O laranja, oeste. O azul indica o norte. E o amarelo, o leste. A cidade underground tem ainda uma outra grande utilidade. Ela serve de rota alternativa durante os meses mais frios, quando a temperatura chega perto de 30 graus negativos. Estas são imagens do último inverno em Toronto. Ruas praticamente desertas. Nem todo mundo tem coragem de encarar a neve e o frio de congelar. Mas este clima é também um aliado. A comerciante Leila abriu esta loja na cidade subterrânea há sete anos e diz que no inverno fatura mais. Muita gente adora fazer compras aqui porque todos querem ficar aquecidos no inverno, especialmente em Toronto, que é muito frio. Por isso, é maravilhoso trabalhar aqui. Do lado de cima, a comerciante Sofia vive uma situação oposta. Há 25 anos, ela vende cachorro-quente nesta outra cidade, também no centro de Toronto. E é no verão que a clientela aumenta. Eu não trabalho no inverno porque não dá, até a comida congela. Recomeço em março se o clima estiver bom, porque no Canadá, às vezes, até em março, ainda é muito frio. A origem disso tudo foi há 109 anos, quando a loja de departamentos Eaton ganhou uma passagem subterrânea entre a loja principal e um prédio anexo, que ficava bem aqui na Young Street. Em 1917, já existiam cinco túneis conectando prédios no centro de Toronto. E nos anos 60, a construção de novos edifícios acabou retirando os comerciantes das ruas. Daí surgiu a ideia de construir centros comerciais debaixo da terra, que em seguida foram conectados. Aqui debaixo, não importa a estação. De verão a inverno, o clima é sempre agradável. E a ideia de se esconder sob o asfalto se espalhou pelo mundo. Outras cidades também possuem um complexo subterrâneo, como Montreal, no Canadá, Minneapolis e Houston, nos Estados Unidos, além de Osaka, no Japão e Singapura. Em Toronto, a prefeitura anunciou um projeto de expansão. Quando ele estiver concluído, esta cidade terá 60 quilômetros de extensão e 170 pontos de acesso. Aí sim, talvez seja ainda mais difícil encontrar gente caminhando nas ruas, aqui do lado de cima, mesmo num dia ensolarado de primavera.